Salve todos e todas, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do FPS Podcast. Meu nome é Leo Lourenço, estou aqui mais uma vez com a minha dupla, minha parceirinha Gil. E aí Gil, como você tá? Tudo tranquilo, e aí gente, bem-vindos a episódio 5, Leo. 5, exatamente. E hoje tá pesado o negócio, viu? Não, hoje... O 4G vai ter que rodar pesado, porque a mesa do outro lado lá tá pesada. Segura o roteador, por favor. Pesado, pesado. Quem tá aqui com a gente? Por exemplo, tem? Duas figuras ilustres, né? Cadu Lins e Cris Tomasi, bem-vindos. É prazer. Satisfação tá aqui, gente. Massa, Cadu, obrigado pelo nosso convite. Você tem um bate-papo massa aqui, uma horinha sobre educação, saúde, esportes, enfim. Tudo que você faz aí com louvor, vamos bater com a galera aqui comigo e com o Gil, né Gil? É, demais. Gil, por favor. Olha, a gente tá muito feliz com esse convite, vocês estarem aqui. E aí, Cadu, que legal. A gente quer saber primeiro, quem é Cadu Lins? Quem é você? É sua principal missão de vida? A gente vai falar muito sobre isso, mas quem é Cadu Lins? Eu que agradeço o convite de estar aqui, gente. Sempre que me dão uma brechinha ali pra falar sobre educação física, sobre Cadu, sobre, enfim, sobre vida eu tô ali, quem gosta sou eu. Cadu é um cara apaixonado por esporte, por vida saudável, por educação física, de fato. Acho que a educação física representa muitos pilares que Cadu acredita, não é só como profissão não, é como vida pessoal mesmo. Já tô aí na área há mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, na verdade. Quando passa de 10, a gente começa a dizer assim, né? Bem mais de 10 anos. Eu acho melhor a gente não entrar nessa esfera, tá, amigo? Eu sou um cara que sou louco por empreendedorismo também. Então, sempre que dá pra juntar essas minhas paixões aí, esporte, saúde, empreendedorismo, geração de emprego, enfim, entrar por uns nichos aí que pouca gente explora. Tudo mais eu adoro. Eu sou um cara louco pra minha família, louco pra viajar. Cara, eu sou um cara muito de boa, assim, com tudo. Tudo que você fala, e é bom, o Cadu gosta. É mais ou menos isso. Que massa, Cadu. E aí, cara, como é que você encontrou a educação física na tua vida? Em que momento, sempre quis fazer isso? Em algum momento na escola você, poxa, estartou pra... Eu sempre fui atleta, né? Sempre fui vindo desse viés de atleta. Tinha aquele sonho de toda criança brasileira de ser jogador de futebol e tudo mais. Mas aí, quando foi ficando mais velho, né? Meu irmão, eu tenho um irmão que ele é formado em educação física. E aí, ele já trabalhava na área e aquilo também me motivou um pouco mais. Enfim, quando terminei o colégio ali, esse meu irmão tava morando fora do país. E apareceu uma oportunidade pra ir pra fora também, com ele lá. Ainda não pra estudar educação física. Era pra tentar a vida, tentar jogar bola, tentar... Enfim. E lá eu comecei um curso técnico de educação física. Não era o curso superior, porque era na Austrália. Sim. E lá não tinha esse curso superior... Quer dizer, o curso superior de educação física fora do país, ele é muito voltado pra escola, né? Então, eu fui pra um curso que chamava... Era Academia Australiana de Fitness. E foi quando eu comecei, de fato, a estudar educação física ali. A gostar da área de treinamento. A gostar da área de... Eram quatro períodos, eu fiz dois, dois e meio ainda. Que era esporte. Um era de esporte, outro de recriação, outro de treinamento. O quarto que eu não fiz, que eu precisei voltar pro Brasil. Mas ali já começou a minha vida. E eu vi que dali pra frente, não tinha como sair dela, não. Eu tinha sido escolhido pela educação física. Que massa. Que legal. Coisa linda. É. Os olhos brilham falando isso, né? Eu adoro educação física, gente. E fiz outras coisas paralelas, tá? Mas sempre tentando associar. Conta, conta, conta. É. Fiz ainda três períodos de jornalismo. Uhum. Depois fiz seis períodos de relações internacionais. Enfim, eu juntei todos... Eu não vou perguntar quantos anos ele tem, não. Esquece a questão. Eu sou mais novo, cara. Na verdade, eu sempre fiz um paralelo ao outro. O dia tem 24 horas, gente. Não dá pra fazer uma coisa só, não. Eu fui juntando tudo ali, mas nunca sem... Querendo largar a educação física. Pelo contrário, era sempre querendo... Atribuir, né? Era, sempre. Educação física. Mas a graduação mesmo, a educação física, foi no Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, aí eu entrei na faculdade pra fazer educação física. E todos esses conhecimentos que você foi agregando na tua vida, contribuíram como dentro da faculdade? É engraçado essa pergunta, Gil. Porque tem conhecimento que você vai adquirindo que naquela hora não faz sentido. É verdade. Mas em algum momento vai fazer sentido. Então, todos esses conhecimentos, desde viver fora muito cedo, desde 18 anos. Pronto, com 18 anos eu comecei a morar só. O que pro Brasil isso não é normal, né? Pelo contrário, tem vários memes aí que cada vez mais as pessoas estão saindo mais tarde de casa. Então, morar só naquele período me deu uma responsabilidade muito grande. Trabalhar desde cedo também, ali com 18 anos, morando fora. Enfim, todo mundo acha que morar fora é o paraíso, né? O pessoal acha que é a Disneylândia ali. Na verdade, eu ruí um bocado de osso ali fora também, trabalhando em subemprego, trabalhando em tudo pra se manter. Custo de vida fora é muito caro. Mas aquilo me deu uma responsabilidade muito grande. Aquilo me deu um... Me abriu um horizonte muito grande também, sabe? Me fez não me fechar... Acho que tem isso também, o pessoal quando vem conversar comigo, me dá uma dica. Eu digo, cara, não se fecha pro teu local. Cada vez mais o mundo tá aí na palma de uma mão, de um celular. As oportunidades de abrir negócio, as oportunidades da própria educação física, que é um pouco do bate-papo de hoje. Tenta ver o que o mundo tá fazendo na educação física. E aquilo me fez ver, sabe? Me fez ver que dá pra fazer muito mais do que a bolhazinha que a gente vive ali. Então, todos esses conhecimentos aí foram ajudando a formar o cara que eu sou hoje, o profissional que eu sou hoje. Que massa. Que massa. É, Cris, Cadu, o esporte, chamo ele pra educação física, né? Ele é atleta e tal. Como é que tu entrou nesse mundo também? Foi através do esporte? Tu querias ser professora? Que momento tu estartou de educação física pra você? Não, fui atleta também, né? Era esporte. E minha alucinação toda a vida foi futebol. Desde pequena... Todo profissional de educação física, ele veio do esporte ou ele... A grande maioria, assim, né? O esporte chama, né? Associa, né? Eu acho que no passado era bem mais. Bem mais. Era bem mais. Tanto que o curso de educação física, Cris, no passado, ele tinha... Era muito pra quem era atleta. Era atleta. Tu tinha testes pra entrar no curso e tudo mais. Isso. Na federal tinha. Na federal, né? É. A gente não pega esse tempo não, que a gente tá no ouvido. Eu não peguei esse tempo não. Eu também não. Eu também não. Aí, desde pequena, assistindo futebol com meu pai. Meu painho me levava pra campo. Então, aquilo eu fui crescendo, crescendo. Então, foi fumilando ali junto do vestibular. Ah, cada um que desse um pitaco dentro de casa. Ela vai pra direito. E eu? Educação física. Aí, um primo. Não, engenharia. É não. É advogada. E quando chegou, vamos. Aí, o primeiro vestibular eu não passei, porque aí eu saía escutando todo mundo. Sim. Cada um que desse o pitaco. E aí, quando eu reprovei, aí eu virei pro meu pai e disse assim, pai, eu quero educação física. E ele, você vai fazer o que você quer. E aí, começou o turbilhão. Você não vai fazer educação física, não sei o quê. E assim, eu tive muito o estereotipo de uma profissão masculina, pra onde é que você vai, só tem homem. Longe disso, né? Longe disso. Muito longe. Longe disso. Mas, olha, não é. Por que eu reparei? Eu não sei quantas mulheres tinham na turma do Cadu. Na minha turma de faculdade, só tinham sete. E só se formaram cinco. O resto era tudo homem. Então, assim, tem um estereotipo muito mais masculino do que feminino. E muita gente pensa isso. É. Não é toquei assim, às vezes eu vou fazer uma apresentação, ó, vê um coordenador de educação física, aí quando chama a coordenadora, aí eu chego de salto arrumada, e ela vem assim? Por que ela não vem de tênis, camiseta? Ainda tem também esse outro estereotipo dentro da profissão. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu lembro que meu primeiro estágio foi lá no Sanderville. Então, eu acordava quatro e meia da manhã, cinco e meia eu estava no Maroté, eu pegava o ônibus, seis e meia aqui no Rio, não, tu tá lembrando também, né? Tá lembrando, Gabi? Tá lembrando, né? Quanta coisa, é uma história, é uma história. E aí, assim, sete da manhã, eu já estava dentro do hotel, bom dia, hóspedes. Então, quando eu olho para trás, eu digo, pô, valeu a pena demais, demais, demais. Mas, assim, e aí eu fui construindo, construindo, e aí você sai do hotel, e os horizontes... Assim, é muito sábio essa reflexão de Cadu. O que tiver, experimenta. O que é que eu vejo hoje dentro de quem olha para a educação física? Eu quero ser personal. Porque quando eu chego na faculdade... Eu não quero ser profissional de educação física, não, eu quero ser personal. É personal. É personal. Não deveria ser educação física, deveria ser personal. Outra aí, né? Tu entende esse nome do curso? Porque todo mundo... Porque eu cheguei na academia, aquele personal, tinha aquele carro, aquele... Mas, assim, tu sabe quantas horas aquele cara estudou, quantas especializações, assim, quantos alunos, de que horas ele acorda, de que horas ele dorme, tu entendeu? Não é só personal. Se eu perguntar para Cadu, Cadu, quantas experiências você teve? Milhões. Cris, quantas? Outros milhões. Até realmente eu dizer assim, ó, eu quero educação, eu quero fazer mestrado, eu quero pesquisa. E aí a gente começou... Eu comecei a enveredar para essa parte mais de gestão, de coordenação e tal. Mas, assim, a minha alucinação toda a vida, quem me conhece, assim, ó, chama ela porque ela é alucinada. É a paixão pela profissão. Sim. Que massa. Legal, hein? E entra muito no que vocês dois estão falando, né? De ampliar os horizontes dentro da própria área, né? E como foi isso? Porque Cadu falou que agregou muito conhecimento, agregou muita coisa. E como você percebeu que isso te ajudou de forma prática? Também no mercado de trabalho, por exemplo. É assim, ó. É isso que eu falo. Tem horas, sempre que eu dou palestra em qualquer lugar, eu digo, gente, pode ser que o que eu falo agora não faça sentido, não. Mas guarda aí. Em algum momento vai fazer sentido. Vou pegar esse exemplo de Cris. Ela trabalhou em um hotel. Caramba, olha a quantidade de aprendizado que ela vai ter. a como se relacionar com pessoas, a respeitar o horário, a hierarquia, a valorizar o trabalho dela, sabe? Olha quanta... Pra muita gente era um estágio longe de casa que tinha que acordar cedo, que eu não quero trabalhar em hotel, então eu não vou. Não, mas se tu conseguir enxergar um pouquinho além do horizonte ali, tu vai aprender a trabalhar com o cliente, tu vai aprender a precificar teu trabalho, tu vai aprender a trabalhar em grupo, né? Tem muita coisa disso, sabe? Por isso que essa... Apareceu um estágio... Eu lembro quando eu fui trabalhar com pesquisa, também foi uma área que eu trabalhei bastante, meu primeiro trabalho era trabalhar com lactato e salivar. A gente ia analisar lactato, lactato... E o que significa isso, por favor? Basicamente a gente queria analisar... A saliva. É, a gente analisava salivar da bicicleta pra ver quanto ele devia pedalar mais rápido ou mais lento, mas o meu trabalho, sabe qual era? Porque eu falando assim é bonito, né? Não, o meu trabalho era segurar um balde na frente da bicicleta e o cara cuspia no balde e eu coletava aquilo. Mas é? Mas estava lá. E depois eu ia analisar aquilo, pegava um cotonete de alta absorção, blá blá blá. Caramba, Caduto. E cansei de ver amigo meu, tu vai ficar segurando um balde pro cara cuspir? Eu digo, é, vou. E aí aquele negócio me fez publicar artigo e aquele artigo me fez passar num concurso que me fez terminar a faculdade nos Estados Unidos. Daqui que eu explique pro cara que segurar um balde, talvez dê uma bolsa pra ele nos Estados Unidos, é muito longe. Então eu digo, velho, na boa, bateu uma lata, tu te chamou, vai, velho. Vai, tu vai conhecer alguém, tu vai aprender alguma coisa, tu, velho, vai, sabe? Não deixa... E a educação física é muito rica de oportunidade. Demais. Que massa. De tudo que vocês quiserem, pesquisa, esporte. O cara que tá no Catar hoje, na seleção brasileira, o cara que é analista de desempenho, não sei na verdade se ele tá nessa função, é o cara que é da minha sala. A Milton. A Milton, estou comigo. Pronto, a Milton. Manda um oi assim, oi, tudo bom? Ele se previsou. Ele se previsou. Tá, se previsou. É a supervisão. Já tu sabe como a Milton começou? Ele, eu sei dele no Náutico, ele começou no Náutico. Isso, a Milton queria fazer gestão de futebol e gestão no futebol era um negócio muito assim, amador. Não tinha direito pra onde ele seguia, ele bateu na porta lá e fez, eu faço a gestão de quê? Não, eu vou contar quantos coletes tem aqui pra gente não perder colete. Eu vou contar quantos cartões amarelos o time tem. Ele saiu de Vicência pra Recife pra aventurar. Olha que loucura, assim, o mesmo balde que eu segurei pra gente, ele foi lá e ficava lá o dia inteiro contando roupa, contando cartão amarelo do Sub-15, do Sub-17, do Sub-20, e aí no final eu entregava relatórios, relatórios, e qual foi o resultado dele? Pô, na hora que veio o treinador, disse, esse cara vai comigo pra tudo que é lugar. Galo levou ele pra seleção, Galo levou ele pra seleção e ele tava. E a poliversia de extinta. É, não, óbvio. Não, hoje ele tá lá com os caras, jogando na Copa do Mundo. Mas é o mesmo balde que eu segurei, esse cara segurou o balde. É impressionante, assim, o que envolve a educação física, né? E aí a gente volta no estereotipo hoje de todo mundo que é ser personal, porque como a gente tá muito mais perto ou dentro da profissão, a gente sente isso todo dia. E quanto é o valor da tua hora-aula? Professora, quanto é que tu cobra? Ah, eu viro pra ele, por exemplo, às vezes nem acabou uma graduação fácil. E tu acabou a graduação? Tu já pode dar aula, é? É, tu já pode dar aula e... Tá, mas eu vou acabar semana que vem e... Tu já recebeu meu cartão de visita? Eu digo, homem, vai experimentar. Tem a calma também, né? É, tem a calma. Vai, vai... Tu lembra que tinha CONAF, ENOF? Assim, desbrava dentro desse universo que é a educação física. Experimenta congresso, simpósio, miniculso, clínicas, extensões, MIT. Porque dentro dessas realidades, experimenta um pouquinho de cada coisa. Tu vai ter a precisão de dizer assim, ó, eu quero enveredar por essa área. Quando perguntam pra Cris hoje, Cris, tu volta pra colégio? Eu tenho propriedade de dizer não. Mas pra eu ter essa propriedade, eu experimentei a realidade do que é ser professor de educação física dentro de quadra de colégio. Colégio, seja colégio municipal, estadual, quanto colégio particular. Cris, hoje, tu se realiza muito mais aonde? Aí eu digo, é dentro de uma sala de aula, administrando aula, é numa condução de um curso, na administração, na gestão. Então, assim, mas foram anos percorrendo, experimentando, pra gente ter essa propriedade pra falar, né? Cadu, tu falou muito aí no início do empreendedorismo, né? A gente sabe dos seus negócios. E aí, você fundou aí o Instituto Movimento. Fala um pouquinho dessa tua veia de empreendedora e qual o papel do Instituto pra sociedade pernambucana e no Brasil. É um papel muito social também, né? Isso. Na verdade, assim, ó, é isso que a gente conversou agora. O pessoal me pergunta, Cadu, me diz um livro aí pra eu ler, pra eu poder. Eu digo, velho, lê tudo que tiver na tua frente. Vê, livros que fez sentido pra mim. E tem uns que eu adoro, sou fã, mas livros que fez sentido pra mim, talvez não façam pra tu. Exato. Mas tu tem mais dificuldade de quê? De financeiro? De gestão? De pessoas? De liderança? De parte técnica? Que ainda tem isso, o pessoal tá lendo tanto liderança, marketing, gestão, que tu tá esquecendo parte técnica. Isso. Tem umas coisas dessas. E aí, eu saí juntando um monte dessas coisas que eu lia. Eu sou fissurado em leitura. É uma das coisas que eu adoro fazer na minha vida. E nem recomendo pra todo mundo, porque tem gente que detesta ler. Então, velho, vai pra outro caminho. Vai pra outra, outra... É podcast. Eu sou extremo consumidor de podcast também. É outro formato que eu gosto de me aperfeiçoar. Mas tem um que era... Que eu gosto muito, que é pé e olho. Como assim, galera? Eu adoro viajar e visitar locais, assim. Eu vou no local e visito uma academia, visito outra... Caramba, isso não tem no Recife. Isso não tem, isso não tem. Então, o Instituto surgiu um pouco disso. Numa das minhas viagens aí, eu fui fazer uma... Não chama pós-graduação, porque lá fora não é pós-graduação. Acaba entrando como extensão. Extensão. Porque não tem selo de MAC, não tem cargo horário suficiente pra pós-graduação. Mas eu fui fazer essa pós-graduação em Boca Raton. Boca Raton, a cidade perto de Miami, ali. Eu já tava formado, já tava dando aula mais de um ano. Enfim, juntei umas peças ali do dominó. E disse, pô, quero estudar com esse cara. Todo mundo não tem um mentor, né? Não tem um... Tem um cara que na área do treinamento funcional, que era a área que eu tava estudando muito na época, que há 10 anos atrás era um pouco novidade. Não tô dizendo que o treinamento funcional era de 10 anos pra cá, mas tava explodindo ali na mídia e tudo mais. Era. Tem um cara chamado Juan Carlos Santana, um grande professor dos Estados Unidos. É um cara que percorreu ciclos olímpicos com a equipe americana de atletismo. E esse cara tem uma academia nessa cidade, Boca Raton. Eu digo, pô, quero ir lá. E eu fui lá, fiz curso com esse cara. Ia lá todo mês estudar. E aí, nas conversas com esse cara, ele mesmo bateu uma tecla do... Tecnicamente, chegamos num ponto bom. Tamo embasado aí de treinamento desde criança, adolescente, adulto. Vamos partir agora pro lado de entender como conquistar cliente, de como abrir negócio. Porque adianta também saber tudo tecnicamente e vai aplicar em quem. E aí foi quando eu enveredei pra área de... Empreendedorismo, né? Um pouco de empreendedorismo. Ainda fui estudar com outro cara lá também, em que ele estudava muito a parte da aderência ao exercício. Chama Rod Cadishman. O nome do livro dele, inclusive, o estudo de mestrado e doutorado dele é Aderência ao Exercício. O que é que faz as pessoas aderirem a um programa de exercício. Se você for com... A gente deve estar na melhor fase da história de atividade física. E assim a gente tem 10% da população que faz atividade física. Ou seja, ninguém faz atividade física. Essa é a verdade. Por isso que quando a gente fala de educação física, eu digo, meu amigo, é o melhor mercado da história. É o negócio mais comprovado da face da Terra, que faz, que dá resultado. E ninguém faz. Ou seja, é só você achar qual é o nicho que você vai atacar ali. Que você vai. Que tem muita gente. E tem muito o que explorar nesse sentido. Puxa, tá doido. Tem muito o que explorar. Tem muito. A ideia... Eu sou um cara louco por nichos. Tanto que a gente hoje ataca autismo, ataca criança, ataca atleta, ataca... Porque eu acho que ainda no final, acho que todo mundo tá querendo brigar pela mesma fatia do bolo. O personal que tá lutando por hipertrofia. Dentro daquela academia. A gente ainda nem... A educação física nem abriu os olhos pra quantidade de coisas que tem pra explorar. Desde doenças, desde condições. Enfim. Até projetos mesmo, sabe? Desde... Enfim. E aí quando eu voltei pro Brasil com esse negócio, eu digo, caramba, agora eu tenho que explorar, juntar as duas partes aqui. E aí a primeira coisa que a gente abriu foi uma academia. Que eu brinco que o slogan dela era academia pra quem não gosta de academia. E eu digo, caramba, por que que... Todo mundo aqui sabe que atividade física faz bem. Faz bem. Por que que as pessoas não fazem? Depois que eu estudei isso, eu digo, já entendi. Porque as academias estão indo num viés chato. Estão indo num viés que só atacam um nicho. Se eu sou mais gordinho, por exemplo, eu não me sinto bem numa academia. Porque eu não sou bem bicho. Só é bicho aquele cara que anda de regata. que tem 40 de bíceps. É comportamental, então. É comportamental. No final de contas, emagrecimento, atividade física, tudo tem a ver com o cérebro, né? E aí quando eu fui estudar esse modelo, eu digo, caramba, as academias estão indo na contramão desse negócio. Estão atacando só as pessoas que já gostam de fazer atividade física. Olha que contrassença. A educação física vem numa linha de promover saúde e promover saúde e atividade física. E a gente só ataca as pessoas que já gostam. Eu gosto. Então a gente abriu a primeira academia pra pessoas que não gostam de fazer atividade física. Esse era o slogan. Ah, eu não gosto de atividade física. Opa, é aqui. Vem cá. É aqui. Aqui tu vai gostar. Por que tu vai gostar? Porque tu não vai ser tratado como um cara que eu só vou olhar pro teu bíceps ou por quanto peso tu tem. Não, eu quero que tu treine no mesmo horário do teu filho. Eu quero que tu treine descalço, se tu quiser. Eu não vou ligar pra roupa que tu vem. Eu não vou... Na verdade, a gente vai olhar pra essa pessoa de uma maneira muito mais holística ali. Tipo, desde a dieta ao comportamento. À lesão, ao treino. É como se a gente tivesse criado um espaço de saúde. Que também tem treino. Massa. Olha que loucura. É um espaço que vai cuidar da saúde das pessoas que também tem treino. O foco não é o treino. Cuidar da saúde das pessoas é o treino. Que massa. Olha como a gente tentou quebrar um paradigma inicialmente ali. E além da academia, o que é que tem lá no instituto pra gente... A gente criou... Aí veio terapia. Em seguida veio terapia. Quando a gente começou a abraçar a causa das crianças também. Começaram a aparecer muitas crianças autistas. Já era um nicho que eu trabalhava... Na verdade, eu não trabalhava só com crianças autistas. Eu trabalhava com desenvolvimento motor infantil. Foi uma especialização que eu fiz. Tinha a ver com... De fato, enfim, o estilo de vida atual, não há como negar, que é muito mais sedentário pras crianças do que era no passado. No passado. de maneira clássica. Não tem mais rua, não tem mais árvore, não tem mais... Isso, tecnologia. Enfim, não tem como brigar com isso. Até acha errado brigar com isso. Ah, não vou deixar meu filho no celular porque eu quero que ele corra. Ele vai correr com raiva. Isso. Porque o celular é mais legal. Tem que achar outra estratégia. É porque não cansa. É. Não tem como brigar com tecnologia, gente. Pelo contrário. É saber usar ela. É saber usar. É verdade. Tanto que a gente tinha um telão gigantesco lá na academia com, na época, o mais moderno que tinha era o Kinetic e vários videogames ativos lá. Muita gente no mestrado estudando gasto de caloria com aquilo. Então, a criança queria ir para a academia para jogar videogame. E, no final das contas, eu botava lá como meta gastar x caloria jogando videogame. Ou seja, você aliar a tecnologia com... Perfeito. E tem vários estudos. Não, tem muito. Tem muita coisa. Fazendo esse alinhamento. Porque começa a exclusão, né? Não vai, não vai, não vai. Não tenta trazer e tenta juntar as duas peças. Entendeu? Aí, a visão de lá é... Era não segmentar, né? Não era segmentar. E eles vão com a palavra. Olha como o comportamento está errado, assim. Se você fizer atividade física, eu deixo você jogar videogame. Não dá. Não dá. Entendeu? E a atividade física é o castigo e o videogame é a recompensa. Não precisa ser uma condição, né? Não pode. Não pode. A parte de educação que você vai estudar é que está errada. O videogame é a recompensa e a atividade física é o castigo. Que loucura. Estamos educando errado, gente. Então, quando a gente tentou criar um espaço do tipo... A gente vai se envolver até na educação. A gente tem aulas... A gente tem aulas... Tem aulas de atividade física para criança? Onde o estímulo é em inglês. Pô, Cadu, vocês na aula de inglês... Não, mas aí eu começo a estimular umas áreas do cérebro da criança que durante a atividade física vai facilitar o entendimento dela na aula de matemática, na aula de português. Enfim, essas são áreas do cérebro ali que você começa... Mas olha que loucura. O menino está indo mal na escola. A mãe faz o quê? Vou tirar você do esporte porque vou botar você no reforço de matemática. Caramba! Olha que loucura. Como a educação física tem brechas para ser explorada. Não precisa separar. Pelo contrário, o menino está mais do que provado que o menino que é fisicamente ativo. Ele vai tirar melhores notas na matemática, no português. ele vai estimular o cérebro que vai desenvolver ele. E é engraçado vocês falarem isso porque volta e bate muito na tecla de promover saúde, né? Que é o principal objetivo da área da saúde em si, dos cursos de saúde, mas a educação física promove a saúde. E aí eu queria fazer uma pergunta específica que é assim. A gente, quando está doente, quando acontece alguma coisa, a gente vai num especialista justamente para... Corrigir. É, corrigir, exato. Tratar, né? E o papel da educação física é promover a saúde para isso não acontecer, né? Isso. Como é que funciona tipo isso na prática? Para quem está estudando isso, para a galera que vai começar o curso, entender que, olha, a gente promove saúde dizendo exercício físico faz bem para você. Como é que funciona isso? Na verdade, de novo, comportamento. O mundo não gosta de prevenção. A gente prefere ficar doente e ir no médico e se entupir de remédio. Prefere fazer depois, né? É lógico, ninguém... Pão do mundo só vai depois que senta. Depois que senta a pancada e fala assim, não, agora eu tenho que ir. Por isso que eu digo que a educação física é de longe a profissão do futuro. Eu digo isso 200 vezes em qualquer lugar que me colocar. Assim, é o remédio mais forte de todos, saudável. E ninguém quer tomar esse remédio. E ninguém quer tomar. Então, na verdade, o grande papel da gente é só convencer as pessoas que a gente tem que ser fisicamente ativo. A gente tem que educar a população. Se reeducar, já muda o conceito de... Por exemplo, hoje, 60% da população já tem sobrepeso. 60? Mais de 60. Saiu um estudo bem recente. Isso, acho que foi em fevereiro, ou março, que eu parei para ler. E aí, já apontava o estudo. E, assim, depois agora do pico pandêmico, isso acelerou. No início do pico pandêmico, muita gente correu para fazer atividade física. Mas aí, depois começou a se lesionar, porque não tinha... Não tinha orientação. Não tinha orientação. E aí, tome, pega blogueiro, determinados aplicativos que não sabia a tua particularidade biológica, fisiológica, e por aí para fora. Mas aí, hoje, 60% da população, se a gente aprender a reeducar a população de que exercício físico é o melhor remédio... Amigo, os cofres públicos... muito mais barato. ...matar fogos, porque vai sobrar dinheiro. Sobra dinheiro. Se vocês sonharem, aí é realmente minha área de pesquisa, o quanto a gente investe em medicamentos na saúde da população, porque está com cardiopatia, hipertensão, absurda, e toma insulina, câncer, quando a gente só precisa fazer no mínimo 30 minutos por semana, é 30 minutos. E é pouco, né? E é pouco. É nada, gente. É nada. É nada. 2% do dia. É verdade. É nada. Mas a gente tem outras prioridades, né? E aí, corre, corre, corre. Vou chegar no final do dia e falar, eu vou parar nada para botar o tênis na camiseta. Mas é isso, é porque, historicamente, o negócio está errado. Está errado. E está enraizado. Está enraizado. Desde os ancestrais, o corpo que é sedentarismo e comida gordrosa. Mas isso tem que mudar, sabe? A gente vem lá do paleolítico ali que o cara tinha que... Ele tinha que comer tudo que estivesse na frente porque ele não sabia quando era a próxima refeição. Mas, porra, isso mudou, gente. De maneira geral, assim... Agora, isso tem que mudar desde políticas públicas a comportamento em casa. Em casa, exatamente. Ao exemplo, a gente tem casos lá que a mãe quer... Cadu, queria que meu filho emagrecesse porque ele está ficando... Eu digo, eu preciso que a senhora também faça exercício. Aí ela para assim e faz... Mas é ele. Eu digo, ele sempre arrasta. Veja, ele está obeso. Não, deve ser tireoide. Deve ser... Eu digo, pode ter um monte de comorbidades associadas, mas eu vou chutar aqui sem fazer nenhuma análise. É comida. Aí ela olha assim para mim e eu digo, veja, 90% das questões de obesidade infantil é comportamento. Ele come biscoito? Adora. Ele come macaco? Adora. E a senhora? Eu adoro mais ainda. Exato. Na hora que a gente quiser emagrecer uma família, a gente tem que começar a dar exemplo para os pais. Então, olha como a gente pode ajudar políticas públicas, famílias, crianças. Enfim, é por isso que eu digo que a educação física é rica demais. Ela é... Tem nem graça. O mercado está aí para ser explorado. E que massa. Lá no Instituto, você tem outros profissionais de saúde além do educação físico? Você tem o lafoterapeuta? A gente quando começou a trabalhar criança, a gente sempre teve nutricionista, fisioterapeuta, isso. E a gente sempre indicava para médico. Acabou que a gente tentou ter médico dentro da academia, mas a logística não era ideal. E a gente sempre tentava fazer associação nutricionista, fisioterapeuta, médico, educação física. Sempre foi esse nosso quarteto ali. Com as crianças, a gente começou a evoluir. Começou a aparecer muita criança autista também por conta desse trabalho todo que a gente fazia. E aí começamos a trabalhar educação física e nutricionista. Daqui a pouco a gente viu que com o autista a gente tem que ter muito mais gente envolvida. Então começou a entrar psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, algumas especialidades específicas da fisioterapia, bolbats, prompt, enfim, várias outras prompteira da fono, desculpa. Mas enfim, várias especialidades dentro dessa equipe multidisciplinar. Então hoje a gente tem essa turma toda lá. Tanto que a gente abriu depois o braço do Instituto do Autismo, inclusive. Focados exatamente nas crianças e adolescentes autistas. Então bacana, tem essa união de profissionais de saúde de diversas áreas importante para atender a população e atender o... Demais, né? Na verdade a gente não pode ser analisado. A gente não trabalha só. A gente não trabalha só. Não sou eu, você, você, não. Tem que ter essa... Não, não, não. Tanto que quando eu vou dar palestra às vezes para a educação física para o pessoal que está se formando, Cadu, dá um conselho, eu digo, se junte com gente boa. De que área? De todas as áreas. Da educação física, da nutrição, da físio, tenha um bom nutricionista para indicar, tenha perfis de nutricionista, inclusive. Eu tenho aquele cara que é bom, pô, mas ele só trabalha com esse tipo de público. Tenha outros, tenha... Seu aluno está com lesão, manda para um físio. Isso é que vai dar o melhor resultado. Dá o upgrade. Isso contribui muito para a recuperação, para o desempenho do paciente, né? Para a vida, né? Para a vida, né? Isso é verdade. E que legal, você comentou isso também do trabalho com as crianças do espectro autista, né? Fala para a gente como é que também essa promoção da saúde, da educação física, atividade física e tudo mais impactou tanto na sua vida e como na vida dessas crianças. Como foi que isso entrou na tua concepção? Como vocês começaram a idealizar tudo isso para trabalhar com crianças autistas? É isso, ó. Eu sempre busquei nichos na educação física. Eu sempre quis sair da mesmice. Essa foi uma ideia. Então, trabalhar com criança sempre foi um dos meus focos. Com desenvolvimento motor infantil e no combate à obesidade infantil. A obesidade infantil é a segunda doença que mais mata criança no mundo. Então, sempre foi meu foco ali ter essa população. Só que aí começou a aparecer crianças autistas desde 2012. Eu estou falando isso. E confesso que no início ali eu não sabia bem o que fazer porque a criança autista já tem alguns comportamentos que hoje eu entendo muito mais. Na época eu não sabia tanto que começaram a me incomodar porque eu não sabia o que fazer. E aí comecei a procurar outros profissionais para entender e tudo mais, mas ainda fiquei um tempo focado só na parte de desenvolvimento do motor infantil que era exatamente os atrasos que aquela criança tinha. Ela não conseguia ainda correr, engatear, ficar em pé, pegar objetos. Eu trabalhava com isso. Só que em algum momento começaram a aparecer crianças de graus muito severos que só eu da educação física não ia dar conta. E aí já estava estudando nessa época uma especialização que recomendo demais o pessoal da educação física fazer que é a psicomotricidade que é quando você começa a estudar um pouco o ser humano e o ambiente dele ao redor, como ele se posiciona em relação ao mundo, vamos dizer assim, de maneira mais global. E comecei a estudar as outras áreas de comportamento que é no autismo a gente trabalha muito com uma ciência chamada ABBA que é análise de comportamento aplicado. E quando eu fui estudando aquilo eu digo, resumindo, para eu continuar atendendo essa quantidade de crianças autistas a gente já tinha mais de 50 crianças autistas na época lá. Eu precisava estudar esse ABBA também e aí fui atrás de equipe, fui atrás de montar isso tanto que depois a gente abriu espaço só para esse público. O espaço de vocês tem tanto Zona Sul quanto Zona Norte? só para o aspecto autista? A gente abriu em Biribeira, Zona Sul, depois abriu Boa Viagem e abriu agora Igara Sul. Tamo abrindo Zona Norte agora em fevereiro, março, a gente já está abrindo as unidades Zona Norte também para crianças, adolescentes e autistas. Só para esse público, não é isso? Só para esse público, porque começou dentro do Instituto Movimento, da parte de academia mesmo, porque o meu grande viés era não separar ele do outro público. É uma bandeira que eu defendo que não é você isolar ele. Pelo contrário, o que a gente briga é, de fato, por integração. E a integração era isso. Só que o tratamento da criança do adolescente autista funciona quase como uma escola. O menino chega para mim às 7h15 da manhã e larga 12h30. Ele tem terapias sendo trocadas a cada 45 minutos. Então, o ambiente de academia tinha uma música que atrapalhava demais, tinha alguns aspectos que ainda não estavam prontos para uma integração 100%. Então, o que foi que a gente fez? A gente construiu um prédio ao lado, é um prédio só dele, e ele usa a academia todo dia. Então, toda a nossa criança vai para a academia todo dia, faz aula de hidroginástica, faz aula de funcional, faz aula... Então, tem a integração todos os dias, mas ele também tem um ambiente separado dele, caso seja uma criança que precise de um ambiente, a gente chama ambiente estruturado, que é um ambiente com alguma acústica melhor, um ambiente... A gente tem a cozinha terapêutica que ele vai aprender a fazer a comida dele, vai aprender a usar micro-ondas, vai aprender a usar geladeira, vai aprender... As atividades da vida diária que a gente fala, que são as AVDs. E, de fato, precisava de salas de reunião para a gente ter discussões terapêuticas, que a gente bota cinco, seis profissionais de diversas áreas, onde o foco é a criança, a gente coloca a foto dele ali e cada um vai dando seus comentários e mostrando o que ele vai aprendendo. É o processo interdisciplinar, então, né? Exatamente. A criança no centro e os profissionais ao redor. Então, um bom... O que se tem mais moderno no tratamento de criança adotada de centro autista hoje é criança no centro e teófono psicólogo, educação física, fisioterapeuta, nutricionista, musicoterapeuta, acompanhante terapêutico, que é a criança, que é o profissional que a gente manda para a escola. Então, ele até na escola ele é acompanhado pela acompanhante terapêutico. E como vocês trabalham nas famílias, Cadu? Porque, assim, trabalhar a criança, bacana, mas a família precisa entender alguns processos. Vocês também trabalham na família, os pais, os irmãos? A tríada é assim, deveria ser um quarteto, na verdade. Família, criança, família, escola, sociedade. Para o bom desempenho da criança, para a evolução, de fato, o padrão ouro que a gente busca, a gente tinha que fechar essas quatro pontas. A gente tenta fechar as quatro, confesso que é uma luta ainda, a gente ainda é muito pequeno para fazer isso, mas... A maior dificuldade é a sociedade ainda? De longe. De longe. É porque as pessoas não se adaptam, né? Não buscam se adaptar. Eu acho que é isso. Só não sabem. Autismo é assim, autismo não é doença, é uma condição de vida. Como assim? A pessoa nasce autista, ninguém adquire autismo ao longo da vida. Mas ele precisou ser considerado doença a partir de 2012. Ele precisou ganhar um código de doença ali, que é o CID, o Código Internacional de Doenças, que é o F84, para fim de caráter de pesquisa, para fim de caráter de juridista. justiça. Toda família autista que não comprova renda tem direito ao BPC, que é um benefício ali de prática continuada, que é meio salário mínimo para a mãe poder comprar remédio e tudo mais. Então, resumindo, ninguém nem sabe o que é autismo. Não, não sabe. Então, de longe desse quarteto, sociedade é algo... Assim, que ninguém... Às vezes... Não busca, né? Não, 99% dos casos de preconceito, a pessoa nem sabe o que fez preconceito. Eu vou dar esse crédito para a população. O que eu tenho batido na tecla quando eu discuto população é ou a gente se adequa ou a gente vai ter um problema grave, porque o autismo vai crescer muito na próxima década. Ele vem explodindo, para vocês terem ideia. Por que isso? Porque o diagnóstico começou a surgir mais. Surgiu. E mais cedo também? É mais cedo. Na verdade, sempre existiu autismo, não é algo recente, o pessoal até acha que é por conta de tecnologia e tudo mais. Não, não é. É simplesmente porque a gente tem mais gente investigando o caso. Então, tem mais diagnóstico. Para vocês terem ideia, em 2016, a gente tinha um nascimento autista para cada 122 crianças. Ou seja, a cada 122 nascimentos saiu um autista. hoje, a gente tem 30 para 1. A gente tem 1 para 30. E vai aumentar muito. O diagnóstico, ele consegue ser... Mais rápido, mais imediato. Na verdade, tem mais profissionais, gente. E ainda tem muito pouco. Ou seja, está surgindo mais profissionais, está surgindo mais espaço terapeuta. Então, esse número, obviamente é chuto que eu vou falar aqui, mas vai ter 1 para 15 daqui a pouco. Então, a sociedade precisa se adaptar a isso. As escolas estão preparadas para receber isso? Nem de perto. Nem de perto. Nem de perto. sociedade não está, escola não está. Escola não está. Não, não está. Nem os profissionais na graduação. A gente tem... Eu fico muito feliz quando as graduações me convidam para ir lá em uma disciplina de esporte adaptado, de grupos especiais. Me encaixam ali hoje para dar uma palestra. Só para eu poder dizer ao pessoal da educação física tipo, bicho, se prepara, porque tem um mercado gigantesco aí, precisando de gente. assim, e ninguém está se preparando para isso. Ou seja, tem gente tentando, mas ainda está muito pouco para a velocidade que vai se precisar. Muito pouco. Tá? Então, a gente já tem uma brecha aqui. Sociedade. Escola tem outra brecha. Por lei, a escola tem que aceitar todas as crianças autísticas que aparecerem. Não tem limite de criança por sala. E ela tem que adaptar todo o material que passar para a criança. Ela tem que adaptar para a fim de que aquela criança aprenda. da forma dela, obviamente. A escola não sabe adaptar o material. Tem muita lacuna em relação a isso, né? Porque é um ensino que a criança precisa. Tem muita lacuna. Tem muita lacuna. Até dentro dos próprios profissionais de educação física. Não. Por isso, volta ao... Já cansei de ver determinadas pessoas chegando com seus filhos dentro de academia. E eu não estou falando criança. Estou falando ali adolescente adulto, já no iniciozinho de fase adulta. E o professor... E agora? Não sabe nada. Não sabe. E agora? Socorro? Não sabe, entendeu? E tem que preparar essa turminha. E como você vê, com a turminha, políticas públicas? Você vê os governantes, as prefeituras... Políticas públicas. A gente nem tem um censo ainda. Pela primeira vez. Está ocorrendo um censo no Brasil agora, né? E pela primeira vez está sendo perguntado. Pela primeira vez na história. Tem lá uma pergunta. Tem algum autista na sua família? Então, talvez a gente tenha algum número oficial... Aproximado. É, aproximado ainda porque nem está no censo completo. Eles estão botando nos de amostragem. Então, assim, a gente ainda não vai ter o número real. Então, políticas públicas existem muito poucas. Então, ou seja, a sociedade não está preparada, a escola não está preparada. Volta para as duas que a gente tem mais domínio, que é criança e família. Entenda mais domínio. O Instituto do Autismo hoje é... Eu vou vender meu peixe aqui agora porque eu acho que é verdade. Por favor. É o paraíso, assim, de ter todas as terapias para aquela criança. Infelizmente, não é realidade de todo mundo. Sim. A gente atende agora um pouco mais de 200 crianças. Está abrindo uma unidade agora com mais cento e poucas vagas e está com... Até março, a gente abre mais umas duas com mais cento e poucas vagas. Vai, vou estar atendendo 500 crianças, 600 crianças. É pouco. Estamos falando de 2, 3% da população. É o número que se chuta hoje. De 210 milhões no Brasil. Faz a conta aí de quanto tem gente sem... Sem assistência. Não tem, não tem. E aí tu volta. Criança, quando se consegue oferecer esse tipo de tratamento, eu sou a prova viva de que a evolução delas é um negócio, assim, absurdo, absurdo. Você pega crianças que não falavam por qualquer questão e consegue desenvolver fala. Sim. obviamente tem casas e casas. Tu pega criança que não se comportava publicamente e se comporta. Tu pega crianças que não iam produzir, não iam trabalhar na vida. Estamos trabalhando elas para poder ser produtiva. Pega crianças que não iam num banheiro sozinho e conseguem banheiros. É evolução. Não tem nem graça quando ela tem a terapia correta. Mas, infelizmente, não é para todo mundo. Nem todo mundo tem acesso a esse tipo de terapia. Sim. E quando tu vem para as famílias, que seria a última ponta desse quarteto aqui, a gente também tem famílias que não têm acesso a terapia, tem famílias que não têm acesso a políticas públicas, nem a alimento, nem a... Então, estamos com um problema grave. E as que têm acesso a terapia, que seriam grandes disseminadores de conhecimento, a gente começa a ter um problema ali de... É uma mãe que foi abandonada. 78% dessas famílias, a mãe foi abandonada pelo pai. Ou seja, começa a ter uma questão de machismo envolvendo que a mãe abandona o emprego para trabalhar, para ficar, para viver a vida do filho. E é muito sensível isso, né? Eu estou falando, eu me arrepio quando falo isso assim, porque a mãe vira uma pessoa sem vida. Até a gente brinca dizendo que no Estudo Autismo, se alguém não souber o nome de uma mãe, é uma confusão, porque na verdade isso já é histórico. Ela deixa de ter nome, ela passa a ser... Cris não é Cris, ela é a mãe de Joãozinho. João, sim. Não, isso é... Ela deixa de ter nome, ela deixa de ter... Ela deixa de ser uma pessoa, ela passa a ser a mãe de um autista. Que loucura isso, gente. Ninguém pode ter a sua vida substituída por conta disso. Então, ou seja, o elo família também está fragilizado. Por isso que eu digo, precisa de mais gente. Precisa de mais médicos, precisa de mais fonaudiólogos, terapeuta, ocupação... e muito da educação física. Muito. A mãe está aumentando de 11 a 13 quilos no primeiro ano do dia que ela recebe o diagnóstico de autismo para 12 meses. Nossa. Então, ou seja, ela foi abandonada pelo marido, ela depende financeiramente de um cara que abandonou ela, ela está vivendo a vida do filho e ela está engordando absurdamente. Não estou falando de estética, tá? Estou falando que... O nível de estresse é absurdo. O nível de estresse de uma mãe autista foi comparado ao de um policial do Rio de Janeiro. Olha que pesquisa pesada. Pesadíssima. O nível de estresse dela de um policial do Rio de Janeiro, não lembro se foi do BOP, enfim, aquelas questões de... O problema autismo é muito grave, então precisa de muita gente. E a educação física começa a ter um papel, começa a assumir um protagonismo nessa área porque a gente consegue melhorar a qualidade de vida da família, da criança. A criança autista começa a tomar medicamento muito cedo, então na hora que eu consigo reduzir o peso dela, eu vou tirar medicamento, melhorar a qualidade de sono, vou melhorar a sociabilização, tudo que a educação física faz, o autismo precisa. Então, eu estou aqui gritando no podcast educação física, abra o olho para esse nicho. A gente está atrás de contratar, a gente tem 30 vagas agora para contratar. Eu lembro que... Eu não vou dizer quantos anos eu tenho formada, não, porque se eu estou para me chamar de cara. Mas assim, eu lembro que quando eu estava acabando a faculdade, alguns dos meus professores já diziam assim para a gente, dentro de sala de aula, abram o olho porque a população vai começar a envelhecer. Abram o olho. E aí eu olhava, não ouvia na época, acho que nada, eu quero ir para a escola. Eu ia dizer, quero ir para a escola. O negócio é futebol, futebol, futebol. E aí eu olho, e aí o tempo foi passando, a população está velha. Porque assim, a gente, aí vai, mulher, não quer mais ter dois, três filhos, só quer ter um e quando tem. E quando quer. E quando quer. Exemplo. Por quê? Um exemplo, Cris teve filho tarde também. Não, não, tive. Se eu for fazer um comparativo com as idades, que as mulheres têm filho dentro do país da gente. E aí, depois de cinco, dez anos aí formada, já começou a mudança. Abram os olhos para as crianças. estão começando a ficar obesas. E aí, depois de, tome agora mais quatro, cinco anos, o olhar para as neurotípicas. E aí, é o, e assim, é um nicho. Isso só reforça, Cris, que, que, olha a quantidade de mercado que tem na educação física. Que tem dentro da educação física. Tu está falando do idoso, só lembrando aqui, quando eu morei nos Estados Unidos, tinha uma academia lá que chamava CAA, era Center for Active Aging, Centro da Idade Ativa. Tinha uma placa bem grande, assim, na entrada, proibido crianças menores de 65 anos. Coisa ali. Era uma academia só para quem tinha mais de 65 anos. E a assistência era específica, né? Era assim, toda, toda máquina. Era uma academia de musculação, obviamente, toda, com acessibilidade gigantesca. Mas assim, olha como já existia esse negócio lá. E, de novo, o pessoal manda a gente abrir o olho e ninguém abriu um negócio de ter esse no Brasil ainda. Não. É isso que eu falo. Abram o olho para a população idosa, aí ninguém abre. Então, dizer que a educação física não tem, abre de nada da academia para idoso, gente. Pelo amor de Deus. Não abre. Acaba que é uma versatilidade muito grande. É um mercado muito, muito pequeno, muito pequeno. Estou aqui, assim, com algumas pessoas e até alunos, mas eu queria trabalhar com criança e quando começaram, com o movimento, não é porque eu estou na frente dele, estudo movimento. Gris, mas tem outra pegada? Exemplo, crossfit, é esse boxe, é esse boxe. Porque aí, assim, a partir do momento que a gente vai madurecer no mercado, você tem as referências. Mas aí, volta agora para idoso. Me diz o nome de uma academia que só tem de crianças a partir de 60 ou 65? Não tem. Pior, deixa eu dizer pior, não tem uma academia e eu não sei um profissional para indicar para idoso. Nossa. Não vem na minha cabeça aqui agora. Obviamente, se eu rabiscar aqui, eu vou lembrar de alguém, mas alguém que eu diga assim, caramba, esse cara só foca em idoso. Só idoso, só idoso, só idoso. Não sei se vem na tua. Na minha, não estou vindo agora fácil. Vem, mas só vem um. É. Um, um, né? No universo de quantos. A Marcão tem, eu tenho um também agora, lembrei de um. Mas veja, veja. Mas assim, a gente parou para... Eu não sei te indicar um cara que está focado em idoso. Então, eu não sei te indicar um cara que está focado em hipertenso. Tem. De novo, mas tu tem 10 na cabeça assim? Que vem na tua cabeça. 10 não. Tu quer triatlon? Triatlon, o pessoal diz... Só tem um. É isso que eu estou te falando. E o mercado que só cresce de triatlon? Só cresce. Só cresce. É o mercado que assim, a bicicleta custa 50 mil reais. É o melhor a gente não entrar para esse. Não, estou te falando. É um mercado que mexe em dinheiro. Dinheiro. Demais. Que o cara topa pagar caro por um profissional bom. E você precisa se especializar em uma bicicleta. Estou dizendo que não tem. Mas assim, Recife, eu estou falando tem dois, três, cinco. Caramba, gente. É minúsculo. Porque todo mundo está indo na linha da mesma fatia do bolo. Isso. É isso que eu digo. A formação está... Isso que dá dinheiro para mim, não dá. Então, eu vou vir para cá. O que também não é errado para muita gente, mas é bom abrir os olhos para essas outras oportunidades. E aí, dentro disso, vocês já falaram várias. Várias que precisam que você atua também, Cadu. E aí, como é que a pessoa que está dentro da faculdade, o estudante, ou para quem quer começar já ter essa visão de existe um mercado muito amplo, entender isso é importante. Porque ele pode querer seguir ou não, mas ele vê a necessidade, né? É, na verdade, está existindo essa especialização precoce, né? Vamos dizer assim, o cara já entra na faculdade com a cabeça feia, com um preconceito para experimentar outras áreas. E isso é que eu acho que tem que quebrar. Então, como é que ele pode fazer isso? no caso de faculdades, eu acho que é promovendo o contato dele com outras áreas. Ele precisa abrir essa cabeça de um mercado assim, que ele nem, às vezes, nem sabe que existe. Vai, vou dar esse desconto a ele aqui. O que não pode é ele entrar na faculdade que tem quatro anos de conteúdos riquíssimos e já saber o que quer no primeiro período. Não, cara, dá uma brecha ali para pesquisa, dá uma brecha para esporte, dá uma brecha para academia, vai lá, experimenta a academia. Eles já entram com o mercado dentro da faculdade, da graduação, já entram com um cartãozinho de visita. Estão em treinamento quase, né? É, ele ia dizer, ó, pro sogra, o cartão de visita está bom, a sogra gostou, já vou mandar para o senhor e esquece. Cadu, eu estava falando aí muito das oportunidades de mercado, você falou que a educação física é a profissão do futuro, né? E está precisando formar mais profissionais com esse olhar? Qual é o teu plano de vida para o mundo acadêmico, né? Você é um cara altamente entusiasta com a profissão, engajado, empreendedor, mas você pensa em formar profissionais para aumentar essa grade? Eu adoro a educação, tá? Eu fiz muita pesquisa também, sou muito grato à área de pesquisa, tanto que me possibilitou estudar fora, enfim, complementar a minha graduação ali fora, estudou um pouco nos Estados Unidos com bolsa e tudo mais. Adiei o quanto dê o mestrado, o doutorado e tudo, mas aí ano que vem sai. Vai sair ali também, porque eu sou entusiasta dessa área, eu sou entusiasta da ciência, eu gosto muito da ciência aplicada à prática, eu gosto muito, não sou, sempre defendi isso quando a gente fazia pesquisa, eu digo, gente, não vai fazer ciência para deixar num papel, não, tem que ir para a prática ali. E hoje o que é legal, a gente consegue aplicar, de fato, até nos meus espaços lá, a gente consegue fazer essa parte. eu estou tendo dificuldade na formação de profissionais para trabalhar com a gente, inclusive. Então, há algum tempo a gente já tem cursos de formação próprios, a gente tinha curso interno de extensão, a gente formava, todo profissional que entrava para trabalhar com a gente na área da academia, ele entrava nesse curso nosso, chamava MFT, inclusive, a gente teve esse curso em um monte de lugar do Brasil, surgiu pela necessidade de formar gente para a gente, e aí depois, foi bom que a gente conseguiu jogar gente boa no mercado também. E agora, no autismo, a gente está percebendo isso não só na educação física, mas em outras áreas, tanto que a gente está abrindo agora cursos de pós-graduação, cursos de extensão para psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, psicopedagogia não, psicopedagogia já é o curso, para pedagogia, e obviamente, para a educação física, na área não só técnica de exercício, mas na área de análise de comportamento, ou seja, tem umas áreas que a educação física nem invadiu ainda. É para pegar a base no caso, né? Cara, tem um cara que eu conheço, um cara que tem doutorado em análise de comportamento no Brasil, da educação física, um doutor em análise de comportamento, esse cara é um craque, um doutor, tá assim, o pessoal não entendeu que na hora que juntar estudo de comportamento com educação física, você vai ter um mundo na sua mão assim, você vai, e não necessariamente para trabalhar com autismo, tá? O ABBA, que é essa ciência, ela vai analisar comportamento de pessoas, cara, isso vai possibilitar se mover o mundo, no caso, eu estou focando em autismo porque a gente está com esse projeto aqui, mas a educação física precisa invadir outras áreas, não só exercício, mas comportamento, medicina, sabe? A medicina está pedindo profissionais de educação física ali para trabalhar com medicina do esporte e não tem. Não tem? Não tem, cara, estou te falando, o pessoal está estudando, está brigando pela mesma fatia do bolo ali, por isso que eu digo, a educação física de longe é a profissão do futuro, é a que mais tem campo, é a que mais já está aprovada que faz bem, é a que mais, assim, vamos falar de uma área da educação física, vamos, faz bem, e tem mercado? Tem. Tem. Não, mas essa aqui está saturada, não, está não, assim, tudo que você me perguntou eu vou falar isso, porque é isso, sabe? E como a época das faculdades em educar, você falou, só tem um doutor, só tem um cara que faz obesidade, só tem um cara que cuida, como a época da faculdade para educar e caminhar esses caras para a enfatia desse bolo? Acho que a escolha da faculdade é importante, gente, a escolha da faculdade ela é, assim, procurar uma faculdade que vai te possibilitar experimentar isso, de ter área prática, de ter, de possibilitar abrir os horizontes para isso, é um, é o primeiro início, na verdade, é o primeiro passo que tem que ser dado, acho que até, até isso, acho que a gente tinha perdido um pouco, sabe? As pessoas estavam indo por comodidade ou fazendo cursos, não vou chutar, sei lá, não sei quanto são financiadas de todo mundo, mas por preço, por, sei lá, cara, procura uma faculdade que quando tu visita, assim, tu vai se sentir bem, tu vai, a forma, eu vou dizer, eu tive uma formação que eu, me desculpe, eu não tenho o que reclamar da minha formação, eu tive contato com idoso, criança, escola pública, escola particular, pesquisa, bolsa de estudo para fora do país, bolsa de estudo para a faculdade no sul, eu tive uma formação, óbvio que sempre vai depender muito do aluno, né, mas assim, quando tu está numa faculdade que te proporciona isso, aí fica, não tem nem graça, eu recomendaria, de fato, procurar uma faculdade que tu se sinta bem, e que vai possibilitar esse tipo de formação. Conhecer metodologia, conhecer estrutura física, conhecer o corpo docente, histórico, os degressos, porque a reformula aqui foi para um, o que é que ele faz hoje no mercado, né? Corpo docente, estrutura, metodologia, digo isso sem medo de errar, que isso vai fazer uma diferença absurda na tua vida profissional, digo isso, digo isso, quantas vezes for necessário. E durante a formação também, né, porque a pessoa vai entender que isso tudo que ela escolheu agrega muito ao profissional que ele vai ser no futuro. Porque a profissão da gente, ela é muito prática. Se você não associa essa prática junto dessa construção, vai começar a criar lacunas. E aí o aluno, ele começa a ficar perdido, e aí vai muito, aí eu vou nessa fala de Cadu, que faz assim, ele termina indo muito pelo preço, infelizmente, entendeu? Não, mas eu vou para ali porque realmente é mais barato, e ele não está associando que ali ele vai ficar perdido, porque vai chegar num determinado momento que ele não vai saber a atuação de como é que ele vai se comportar dentro do mercado, como é que ele vai ter que interagir, como é que ele vai fazer a prescrição do exercício, para qual população. Então, assim, quanto mais de vivência se tiver e fizer essa aproximação da teoria com prática dentro do mercado, ele está com um prato feito para sair da faculdade e dizer assim, ó, eu vou trabalhar aqui. Sim. Porque eu vivenciei isso. E tem a oportunidade de escolher também, né? Eu acho que uma coisa que o Cadu falou também faz muito sentido para o estudante em si, né? Que vai conduzir, que vai entender a metodologia, por exemplo, e é o que a gente trabalha aqui também, na FPS, né? O que o Cris pode falar realmente melhor sobre isso, porque é como o estudante vai ver a prática, é como ele vai estar imerso dentro da formação dele, né? É, o aluno da FPS, ele já tem, desde o primeiro período, a primeira vivenção prática, o posto de muitas outras faculdades, entendeu? Então, assim, primeiro que a atuação de prática dele é dentro do próprio campus da instituição, não é porque eu estou dentro do podcast da FPS, mas, assim, qualquer aluno que vier ou qualquer, ah, eu quero conhecer, vem conhecer, vem conhecer a metodologia, vem conhecer o espaço da gente, que você vai ver que realmente é isso que a gente está falando, o que é vendido, o que é apresentado. Então, assim, desde o primeiro dia que ele entrou dentro da instituição, ele já tem a vivência, entendeu? E em muitas instituições é só lá no quinto período, vai esperar o processo de estágio do aluno, não. E não tem que ser assim, né? E não, não tem. Pelo contrário. Pelo contrário. Formação, isso não existe, ah, eu me formei, não existe, a formação da gente é continuada eternamente. Se desde o primeiro período você consegue colocar em prática tudo o que você está vendo ali, você vai se formando, porque a formação não é só técnica, a formação é postura de dar aula. O campus da FPS também, porque eu estou no podcast, mas eu nunca vi igual, na verdade. Eu não tive a oportunidade de ter um campus desse, então, onde eu estudei, a gente tinha ali... A gente se virava com o que tinha ali, só fui muito feliz com o que tinha, aprendi demais ali, mas se tem um campus desse aqui, sem dúvida, você experimenta muito mais, você vai mais pronto para o mercado, sabe? Eu estou falando muito que tem muita oportunidade, mas óbvio, o mercado absorve também quem está pronto, quem está maturado, quem está buscando. Porque senão ele se perde. Exato. Ele perde, mas assim, perde mesmo. Quando eu olho para a minha turma de faculdade, não vou dizer quantos anos. Não, não deixe. Eu paro, faço... Quantos estão dentro do mercado de trabalho atuando? E aí foi passando o tempo, aí agora a crise é professora. Quando eu comecei a enveredar na docência, quantos entram e me encontram professora, professora e tal? Aí eu, cadê fulano? Se perdeu. Saiu da área. Saiu da área. Eu conheço várias pessoas que saem da área. Entendeu? E não precisa ser assim, né? Quando você tem uma formação específica desde o começo. Porque eu acho que faz a diferença também. A ideia de eu estou começando e eu estou vendo que isso pode funcionar para mim, dentro da prática. Tem uma frase que assim, não vai fazer sentido agora. Eu acho. Para quem está escutando, para quem está pensando em fazer educação física, né? Porque eu acho que todo mundo muito novo aí querendo fazer. Mas que é você é a média das cinco pessoas que mais convive. Frase clichê de empreendedorismo, de vida, na verdade, né? E aí, o que eu acho muito importante em uma faculdade, obviamente, vai depender do aluno sempre, vai depender de você sempre, mas é tentar te colocar sempre em locais com pessoas de sucesso, vamos dizer assim. E aí, você vai se inspirando naquele negócio. E aí, quando você tem um campus desse que tu vai ter gente o tempo todo ali trabalhando, gente que boa, gente que competente, que está se desenvolvendo na área, profissionais... Você fica motivado, né? A chance de você ficar motivado, você é muito produto do meio, né? Se você está num lugar que ninguém quer estudar, ninguém vai estudar. Ninguém vai estudar. Então, a tendência é você não estudar. Então, quando tu vem para uma tutoria, que é a metodologia daqui, né? Que tem que estudar, senão tu vai se sentir um peixe fora d'água ali dentro da sala, tu começa a ter um negócio tipo... O comportamento muda, né? Ou muda, ou tu se sente excluído, cara. Pô, você é o espertão, hoje eu não vou estudar e vou enrolar aqui. Não dá. Tu faz isso uma vez, tu faz duas, daqui a pouco ninguém quer estar perto de tu. Essa é a verdade. Então, eu acho que isso de puxar a régua para cima do aluno, isso é fantástico. Isso prepara demais. Que massa. E de novo, questão física, a questão do futuro. E qual é o futuro aí do Cadu, do Instituto? Do futuro e do presente. Do presente. De jogar para frente. A bola está boa. Vai aprontar positivamente aí nos próximos anos aqui para a nossa sociedade. Cara, a gente traçou bem agora a forma de crescimento da gente, né? A gente vai... A gente já tem essa parte de... a abertura de novos negócios, empreendedorismo na parte da educação também. E aí, provavelmente, 2023, acho difícil, mas 2024, a gente sai do Pernambuco. A gente está se preparando para levar os projetos aí dos institutos para outros locais. Perfeito. Vamos sair daqui. Então, estão deixando a gente para ir indo, né? Calma, mas 2023 tem parceria assim já. É, total. Educação física é péssimo. Por favor. A gente está se preparando para isso e, obviamente, para isso, eu e o Cadu tenho me preparado muito como pessoa, né? E aí, isso... Você vai ficando mais velho, né? Mais velho não, né? Vai ficando... Desistir, não! Quem brincou aqui agora? Não, a parceria está mais... Papo sério. Como é que as faculdades te enxergam, Cadu? Tu tem parceria com todo mundo, tu vai nas faculdades, bate papo com... Vamos falar aqui, com o FPS, com o Nassau, tu fala com todo mundo, tu está batendo papo com essa galera. Vem com todo mundo. Confesso, enfim, já que estão me abrindo aqui esse negócio, que às vezes fico abusado quando me chamam para dar uma palestra e chego lá, tem cinco pessoas na sala. Não por nada, eu tenho problema em falar para cinco pessoas, não, converso com uma pessoa, mas é porque quando eu vejo alguém não valorizando a educação física, eu me incomodo. Então, assim, eu vou para eventos sempre que me chamam, professores que se formaram comigo, que estão dando aula nas faculdades, quando me chamam, e vou com o maior prazer do mundo, e vou sempre que me chamar em respeito a eles, que eu sei que foram pessoas que estudaram muito para estar ali, e já que me enxergam como puder agregar alguma coisa ali, eu vou, mas tem me deixado triste às vezes chegar num evento que deveria ter cem pessoas e ter dez. Um evento gratuito, cheio de gente. Por que tem dez? Porque o pessoal está, é isso que eu digo, a formação está muito maluca, a formação, eu não preciso daquele evento para mim, eu, assim, Mudou. As pessoas acham que não precisam. Não precisa. Sabe quando é que eles vão se dar conta? O YouTubecina, Instagram, a blogueira. Essa formação tem me incomodado. É muito fácil o acesso. Sim, abre o YouTube e achar de falar. Está na ponta da mão, está na mão dele. Então ele faz assim, eu não preciso daquilo. E ele só vai sentir falta. E eu já escutei isso de vários alunos, quando eles se formam, que eles vão olhar para trás e vai dizer, rapaz, eu tive curso, era para eu ter ido para aquele curso de casu. Que loucura. A gente recebe, sabe o que lá? A gente recebe currículo de profissionais formados querendo estagiar de forma gratuita. Aprender, né? E eu já conversei com vários assim, me conta, velho, porque eu não estagiei durante a faculdade. E que danado tu fez durante a faculdade? Só para eu entender, porque, pô, é, eu não sabia. E eu, caramba. eu me perdi. Aproveita. Não tinha. Aproveita a faculdade, velho. Tu tem quatro horas de aula por dia, no máximo ali, Cinco horas. Cinco horas. Porque tu tem o resto do dia, velho. Ninguém te enxerga como concorrente. Assim, o instituto é porta aberta para todo mundo. Sim. Quero ir lá, aprender. Vai lá, velho, bate na porta, mete a cara. Mas eu sei que nem todo local é assim. Para o estágio, às vezes, é mais fácil, porque ninguém te enxerga como concorrente, ninguém... Aproveita, velho, bate na porta, fica ali, assistindo. Eu lembro quando eu me formei, eu tinha gente dando aula de personal, eu dizia, bicho, eu posso ficar do teu lado. Eu estava fazendo o que? Eu digo, eu quero escutar, eu quero que tu conversa com o teu aluno. Eu tinha me formado, mas eu nunca tinha tido aluno de personal. E o cara, tá bom. E o cara achou estranho, eu digo, não, eu nunca tive aluno, mas tu não se formou. Eu vou começar a dar aula, eu estava fechando um aluno no outro, mas quem é que tu conversa com esse cara durante o treino? E todo mundo achava estranho. Eu não acho, o cara se formou e não sabe o que fazer, mas também eu fui atrás. Então, o que eu mais digo ao pessoal é, bate nas portas, velho, vai lá. Muitas vezes, não vão abrir a porta, mas quem abrir, tu entra, fica um período. Até no próprio instituto, tem gente que passou um período com a gente, Cadu, não me adaptei, vou para outro nicho. Eu digo, velho, obrigado por tudo, espero que alguma coisa tenha servido e segue a vida. Mas assim, eu me incomodo um pouco de ir nas faculdades hoje e ver isso. Me incomoda de verdade. Os currículos, como estão saindo das faculdades? A galera saindo com base, sem base? Não, vou falar. Joga real, joga real. Não sei se é para medir as palavras. Porque a minha pergunta, desculpa, Cadu, perguntei como é o teu fomento junto com as faculdades, tua parceira. Porque assim, te ouvir é muito, é muito massa. É muito enriquecedor. É muito enriquecedor para caramba. Os olhos brilham, tu pulsa mesmo falando e acho que a tua participação nesse mercado é importantíssima. Por isso que eu perguntei, Cadu precisa ir nas faculdades e falar com a galera, falar com os donos de faculdade, com os coordenadores, que precisa ser mais ouvidos, cara. A gente tem hoje, mais de, a gente tem uns 350 pessoas trabalhando com a gente hoje. De tudo, de todas as áreas. Sim. Ah, vou chutar aqui, não lembro de cabeça agora. 150 são estagiários, 200 são profissionais. Enfim, que eles não me escutem hoje. Quer dizer, até porque a gente tem formado eles, mas está vindo uma geração muito ruim. Ruim. Não, mas eu não gosto de colocar na geração, é a época. Não, o pessoal está, a formação está ruim, está falha, está muito cheio de lacunas. Talvez a gente esteja terceirizando muito, sabe? A FPS tem uma estrutura fantástica, um formato fantástico, e aí talvez eu não queira me esforçar, porque eu estou na... Não é assim também, sabe? A gente tem como profissional tentar preencher essas lacunas que eu vejo que está sendo falho. Desde a formação técnica, a formação do profissional em si, cara. Esse cara está chegando lá sem postura, esse cara está chegando lá sem querer respeitar a hierarquia, esse cara está chegando lá sem querer... Tipo assim, eu sou quarto período e eu já não respeito mais ninguém, sabe? Eu já sei para escrever treino, eu já... Caramba, velho. Calma. Não tem muita coisa. Não pode, não pode. Tem muita coisa. Mas tem base de casa aí envolvida, Educação tem base de casa, tem a faculdade que... Tem o cara que já não quer respeitar o... Tem estagiário sem querer respeitar o profissional formado, tem o cara... Está meio bagunçado o negócio, velho. Não tem um equilíbrio, né? Não. Acho sim que a internet... De novo, eu nunca vou brigar com tecnologia, porque eu acho que se brigar a gente vai perder. Isso. Mas acho que a internet está bagunçando a cabeça nessa, Até, galera. É, o pessoal está achando que não precisa mais ler. Ler artigo, aquelas letrinhas pequenininhas, esqueça. Eu ia falar isso. A turma não quer ler. Ler. O mercado está aí, o mercado é bom, mas assim... Eu lembro a última prova que eu montei, eu fiz assim, eu disse, tipo, constrói a coluna vertebral. Caramba. E eu não sou... Não era assim, as partes, as divisões da coluna, não tinha. E olha que eu não sou desses caras saudosistas, malucos, assim, tipo, caramba, Cristo, lembra da época que a gente tinha que ir na biblioteca reservar o livro e não tinha... Não, se evoluiu a ponto de não precisar mais fazer isso e todo mundo tem um e-book agora e todo mundo... Ótimo, velho. Ninguém vai ter saudade de algo que dava trabalho. Eu me matava para reservar o livro da biblioteca. Mas também tem que se adaptar, né? Então, assim, eu não sou saudosista. É tipo meu pai. Meu pai dizia, caramba, você tem... Na minha época, eu pegava três ônibus e morava numa cidade e eu digo, pai, para o Matheus, isso foi tua época. Agora, perto da faculdade, eu vou deixar de usar esse benefício. Tipo assim, ter uma estrutura dessa feita FPS, usa, velho, usa. assim, ninguém sabe, mas... Então, tu tem e-book, mas, por exemplo, eu vou para curso, quando termina o curso, o pessoal caduta vai disponibilizar o slide. Eu nunca gostava de disponibilizar porque eu sempre mexia. Depois de um tempo, eu digo, tá, vai, disponibilizei. Aí, eu tenho uma ferramentazinha lá que eu vejo a taxa de abertura por clique, né? Por clique. Isso. Ninguém abre. Ninguém abre o slide. E é tão pouco, né? Slide. Então, assim, não sei, eu não sei, confesso que eu adoro educação, adoro formação, eu trabalho com isso, mas te confesso que a pessoa precisa querer também, sabe? Tem faculdade no mundo e se você não quiser. É, e fala muito sobre o que a galera precisa fazer, né? É um recado que vocês já estão dando. E para a gente fechar essa ideia e fechar com chave de ouro, realmente, qual o recado que, além de se esforçar para entender quem vai entrar na faculdade e para quem já está na faculdade, também é muito importante, qual o recado que vocês dão para essa galera? Tu começa, Gris. Convidado, né? Ah, é convidado. É que dá para quem vai entrar. Caramba, faculdade é um momento mágico, velho. Faculdade é um negócio, assim, na verdade, a gente está criando ciclos na nossa vida. Então, a gente fecha o colégio, a gente não aguenta mais colégio. Se abram na faculdade, assim. Faculdade é um negócio que... Eu estudei várias faculdades, de várias áreas diferentes para, no final de contas, me formar o profissional que eu sou. Então, eu estudei jornalismo, relações internacionais, não me formei nessas áreas, mas educação física. Hoje eu estudo, estou na área da psicologia, do comportamento, porque eu acho que a faculdade e a parte da formação, ela é enriquecedora, não só para o profissional, mas como pessoa, sabe? Então, para quem vai entrar na faculdade, velho, está prestes a entrar num ambiente muito rico de formação para a tua vida. Então, vem aberto, vem disposto a aprender a estudar. Pesquisa antes, né? Pesquisa antes. Visita as faculdades. Visita as faculdades. A gente não tem essa cultura no Brasil de visitar faculdades. E olha que a gente chama, viu? Não, a gente... Parece que o cara quer mais perto de casa. É, exato. Não, velho, vai lá. Estados Unidos é isso. Eu sou muito bairrista, então, não estou defendendo lá, não. Mas essa parte de faculdade, lá é interessante. Você visita os campos, você conversa, você sente o clima do lugar, você vê as estruturas. Você tem que se sentir bem porque aquele lugar vai ajudar a formar o profissional e o caráter da pessoa que vai perder o resto da vida. Exato. Então, assim, ó. Quem vai entrar na faculdade, vocês estão prestes a entrar num lugar, numa fase da vida de vocês muito legal, muito mágica, assim. E, velho, vai lá, experimenta e vai aberto. Vai de mente aberta. Sabe? A mente que se abre é uma nova ideia nunca volta ao tamanho original. frase clichê também já estão aí. É isso mesmo, Cris. É. Você tem que visitar, você tem que saber o mínimo, o mínimo, do tipo, se você quer educação física, pô, tem uma quadra, onde é que eu vou fazer minhas práticas, deixa eu uma olhada no laboratório. e os professores, cara. Isso. Os egressos daí estão aonde agora? O que eles estão fazendo, né? Quem é o corpo docente? Pô, já ouvi falar de fulano, o Beltrano. E, assim, tenta começar a enveredar dentro desse universo sem a gente bater o martelo. Porque aí tu pode dizer assim, ó, eu escolhi essa daqui porque essa daqui tem esse currículo, tem essa predisposição de estrutura, de professor, porque já é doutor, mestre, porque eu também quero trabalhar um pouco de pesquisa, coisa desse tipo. Porque senão vai ser mais uma. A chance de se frustrar é grande, né? É. Eu sei que é injusto. Assim, tu tem 17, 18 anos e tem que escolher o curso da tua vida. Mas, ó, pronto, outra dica. A vida é injusta. Pronto, se acostuma. Já começa nessa daí. Tu vai ter que escolher um curso e vai ter que se dedicar. Agora, assim, ó, se dedica, velho. Se dedica 100%. Escolhe o curso, vai lá, sente o negócio. No dia que tu escolher, aí vai, negão. Saiba. Mas aí a frase dele, abre o leque. Não entra fechadinho, não. Se tu entrar fechadinho, tu não vai progredir. É impressionante. Principalmente na área da educação física. Abre o leque. Quando tu abrir o leque, tu vai dizer, rapaz, não era só ser personal. Eu posso ser personal, mas assim, é personal aqui, 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 aqui. É muito mais personal. Nessa área, nessa área, nessa área. Ah, mas eu não quero só ser personal. Eu quero estudar psicomotricidade. Eu quero estudar, sei lá, diabetes. É tanta coisa. Ah, não, mas eu quero ir agora por par de treinamento. E aí tu desbrava no mundo que faz assim, rapaz, eu pensava que era só ser personal. Olha, realmente, isso aí, deu até vontade de mudar a minha área também. Eu acho, vem, 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 vamos de braços abertos, isso dá uma vontade. E eu acho que pra galera que tá ouvindo, tá assistindo a gente também. Gente, assim, que papo massa. Que aula, na verdade. Uma aula. Já acabou? Ficaremos aqui mais cinco horas com o Cadu, tranquilamente. Ficaria aqui, realmente, por muito, muito tempo. Mas, obrigada, que recado massa, Léo. A gente tá muito feliz com vocês aqui. E é isso, galera. Se vocês gostaram, continuem acompanhando a gente, né, Léo? Exatamente. Esse programa tá no ar já semana que vem, né? Isso. Já aqui os dias. Então, vai lá no nosso canal no YouTube, no Spotify. Tô na plataforma aí. Tamo todo mundo. Vamos lá. É podcast, que também cobra isso. Eu sempre puxo o doleiro do diretor. Cadu, obrigado. Obrigado de verdade, viu? Obrigado por ter o nosso convite, Cristo. Isso é massa. Ah, deixa a missa. Valeu pela aula. Giu, tamo junto. Ano que vem, tamo junto, viu? Tô por aqui. Eu já tô dizendo a ele. Ano que vem, tamo junto. Tamo junto, né? É, porque agora vem Copa, Natal, o negócio ficou muito apertado. Aquele que mais é um projeto daqui. Pode me chamar, bater o Duas Latas, eu venho pra cá. Valeu. Gente, valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.